Quando você me encontrar e eu estiver falando baixinho Gaguejando, procurando as palavras, falando reminiscências Coçando a barba, os olhos vermelhos, brilhando É porque estou apaixonado E o vinho acabou e eu desci para comprar E o vinho acabou e eu desci para comprar Quando você me encontrar no Baixo Olinda Procurando as pessoas, dançando muito Dançando numa perna só, foi Chuck Berry Chamando a atenção É porque eu tenho um plano Eu estou apaixonado E estou dissimulando Fingindo não ver ninguém E o vinho acabou e eu vou sair para comprar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar Quando você me encontrar, ah, você sabe Não fale comigo Não olhe para mim Eu posso chorar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar E o vinho acabou e eu vou sair para comprar